Todo esse alimento é resultado de solidariedade. A torcida organizada do Anápolis Vôlei, Alcateia, se uniu para ajudar ao próximo. Essa ideia começou na quadra, lá no dia do jogo. Eu sentia muita alegria no meio da torcida, todo mundo vibrando, muito alegre. E eu pensei assim, gente, fica essa turma todinha esperando chegar o dia do jogo. Por que a gente não pode fazer alguma coisa de bom e levar essa alegria para fora das quadras? Ser mais do que uma torcida de vôlei, ser uma torcida solidária também. Em apenas dois dias, a torcida conseguiu arrecadar arroz, macarrão, óleo e mais de 60 litros de leite. Parece pouco, mas para essa instituição filantrópica que atende em regime integral mais de 150 crianças, faz toda a diferença. Isso já representa um dia e meio que nós não temos que nos preocupar com o leite. Então, toda contribuição é muito bem-vinda. Toda forma de nos ajudar vai colaborar para que o alimento chegue até os alunos. Os jogadores do Anápolis Vôlei aproveitaram a visita à instituição para brincar com os alunos. E saíram daqui orgulhosos com a iniciativa da torcida. O que a gente está fazendo é muito pouco, perto do que eles fazem para nós. Acho que diante de todas as dificuldades que nós vivemos, a nossa presença aqui para eles, acho que não tem preço. O presidente da instituição vê com bons olhos campanhas como essa. E quando a gente recebe atletas, pessoas de alta estatura, saudáveis e visitando cada sala de aula aqui na APAE, visitando os nossos alunos, principalmente aqueles que têm um grande comprometimento intelectual, às vezes até cadeirante, uma somatória de doença múltipla, a gente fica muito feliz.